Olá meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje faremos a análise da minha luta, novamente do Paulista, que eu lutei no dia 10 de junho de 2023. Pra quem tá assistindo isso no futuro, pra quem tá assistindo isso na data de lançamento, é no sábado agora. Porque que analisar as minhas próprias lutas é uma vantagem, apesar do que muita gente pode achar que é uma desvantagem. Primeiro porque analisar minhas próprias lutas me ajuda a pensar no meu processo de luta. Me ajuda a pensar naquele tão famoso chamado plano de jogo que todo mundo quer, nem todo mundo tem. E ajuda a avaliar como é que foi meu treinamento nas últimas semanas e como eu consigo lidar com os adversários. Nessa análise aqui, eu quero deixar três coisas bem claras. A primeira, o que passa na minha cabeça antes e durante a luta. A segunda coisa é mostrar a importância do ritmo competitivo. E a terceira coisa é como certas categorias de peso favorecem certos estilos de luta. E isso vai acontecer principalmente quando você não cumpriu o requisito número 2. Antes da gente começar a análise em si, eu quero mostrar o seguinte. Primeiro, a chave de luta. Todos os caras que lutam na faixa preta adulto, eu conheço. Não tem como você ser um faixa preta adulto e lutar um campeonato paulista e não ser conhecido. A não ser que seja o seu primeiro campeonato paulista, a não ser que você nunca tenha lutado em outras faixas, a não ser que você venha de outro estado. Mas na maioria das vezes, você conhece os seus adversários. Você não só conhece os seus adversários, como você conhece o estilo de luta que eles usam, como você conhece os adversários da categoria de baixo, conhece os adversários da categoria de cima, se tiver. Então, você meio que conhece todo mundo ali na faixa preta, porque você está no meio do jiu-jitsu. Na faixa preta não tem como estar no meio do jiu-jitsu. E a minha chave era exatamente essa daqui. Então, eu estava lutando de adulto masculino preta pesadíssimo. Eu caí desse lado da chave, que só tinha eu e o Clayton. E tinha um outro lado da chave, que tinha o Romário, o Felipe Pessoa Pavani e o Jackson Ferreira. O único que eu não conhecia aqui era o Felipe Pessoa Pavani. O Romário, ele é da equipe do meu primeiro professor. E o Jackson é da mesma equipe do Clayton. Então, era meio fácil ali de achar as lutas dele. O Clayton, ele é um atleta que está se desenvolvendo na cena do jiu-jitsu aí. E pode ver pela bio dele aqui do Instagram, o quanto jiu-jitsu ele tem. Ele tem um primeiro mundial aqui, provavelmente numa faixa colorida. Tem um sul-americano aqui, não sei se é na faixa colorida ou não. Mas eu sei que o brasileiro e o europeu foram na faixa preta adulto e foram esse ano aqui. Então, é o cara que está no ritmo competitivo. Aí vem a primeira parte do vídeo. O que passa na minha cabeça quando eu vou lutar contra o adversário assim? Eu não tenho esses títulos. A verdade é que não lutei o suficiente no jiu-jitsu para poder conquistar esses títulos. Ou seja, eu não estou no mesmo ritmo competitivo que o cara que eu iria pegar na primeira luta. Então, o que passa na minha cabeça? Como que eu posso avaliar o cara, sendo que eu não estou no mesmo ritmo competitivo do cara? E aí entra um ponto muito importante. Você vai ter sempre a teoria, só que a teoria vai ficar prejudicada pela vida real. Como eu já disse algumas vezes, existe diferença entre eficácia e eficiência. Eficácia é o que está na sua mente. A posição funciona? Sim, ela funciona. A posição é eficiente? Não sei. Tem que ver como que isso se representa no mundo real. No caso, eu tinha as minhas teorias. Como que eu ia lutar contra o cleito? Normalmente, eu sempre lutei até 88 quilos. O meu último título paulista que eu ganhei, eu ganhei até 88 quilos. Eu fui lutar de pesadíssimo. Pesei no dia 107 quilos de kimono. Então, eu estava numa categoria completamente fora da categoria que eu estava acostumado a lutar. O ponto aqui é, o que isso influencia? Influencia no meu jogo ou não? Então, a primeira coisa que passava na minha cabeça era, eu não estou no nível competitivo dele. E a segunda coisa que passava na minha cabeça é, quando saiu a listagem de atletas, eu falei, eu quero lutar com esse cara aqui, porque eu quero ver como que está o meu nível comparado a todas as outras pessoas do jiu-jitsu. No caso, se ele está medalhando em campeonato grande, com certeza ele está no nível ótimo de jiu-jitsu. Então, eu quero ver como é que está o meu nível em relação ao jiu-jitsu no geral. E aí, eu formei algumas teorias. Como é pesadíssimo, eu sei que pesadíssimo não chama na guarda, então favorecia a mim. Outro ponto importante é que eu sei que pesadíssimo não aquece. Outro ponto favorável a mim. Então, eu tinha meus pontos positivos e eu também tinha meus pontos negativos. Qual que é o ponto negativo? Ele está no ritmo competitivo maior do que o meu. E ele ser melhor do que eu. Ele ser mais pesado do que eu. E ele está lutando em uma categoria que ele está acostumado, quando eu não estou lutando em uma categoria que eu estou acostumado para o nível paulista. Certo? Então, antes da luta, eu precisei formular uma estratégia. E a minha estratégia toda foi baseada no meu judô, na disputa de pegada, e na movimentação e no controle de área. Dito isso, vamos dar uma olhadinha na luta. Eu entrei nessa luta achando que ele teria uma força muito maior do que a minha. Então, eu estava preparado para que ele fizesse muita, muita, muita força. E aí, eu já tinha minhas estratégias no caso dele fosse muito, muito forte. Eu tinha estratégias para se ele fosse da mesma força do que eu. E aí, eu teria uma gama de estratégias. E eu tenho essas estratégias se ele tivesse menos força do que eu. Eu conhecia o estilo de luta dele, mas não sabia quão forte ele era. Não tinha como eu bolar uma estratégia que fosse realmente real. Então, eu tive que bolar três estratégias aí. Então, eu entrei preparado para ele ser muito mais forte do que eu. Esse é o background pré-luta. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu reparo, a primeira coisa que eu reparei assim que começou é... As canhotas cruzou a perna logo no primeiro segundo de luta, ele já cruzou a perna. Então, eu não fiquei preocupado com o quê? Com o golpe de quadril. A partir do momento que o cara cruza a perna assim, ele não é muito fã de golpe de quadril. Só que eu teria que ficar esperto com golpes ajoelhados, tipo baiã, tipo bolsoil ajoelhado. E teria que ficar esperto com o cara simplesmente me puxar de cara no chão e eu cair lá, estratelado no chão. Então, é isso. Aí, existe uma coisa aqui que eu faço que é o seguinte, ó. Quando o cara é canhoto, tem duas opções. A primeira é o cara vir com a mão direita e aí ele segura no meu kimono com a mão direita e troca pra mão de canhoto dele, que é a mão forte dele, teoricamente, de acordo com o pé que ele tá na frente. Ou o cara já vem direto com a mão esquerda. Se o cara vem com a mão direita, é mais difícil de bloquear. Porque na hora que eu tô bloqueando a mão direita, a mão esquerda dele já chegou. Agora, se o cara vem com a mão esquerda, basta você dar um tapinha na mão e você vai segurando a gola. Isso faz com que, não impede com que o cara pegue em você, mas ela impede com que o cara pegue no local que ele está acostumado. Pode ver que a minha mão aqui direita vai sempre, sempre, sempre bater na mão dele antes de pegar no kimono. Então, cumprimentou. Aqui, ó, a mão esquerda dele vai vir na frente. E aí, eu bati, estourei. A mão esquerda dele vai vir de novo. Olha como eu bato na mão. Vocês viram como eu bati na mão? Ó, a mão esquerda. Então, repara que a mão esquerda dele vem e eu bato, meio atrasado, mas consigo estourar. Na segunda vez que ele vem, é com a mão esquerda na gola, eu consigo bater. Olha a mãozinha aqui dele batida. E aí, a minha mão vai automaticamente na gola. Aqui, não impede ele de segurar no meu kimono. Só que eu sei que ele queria pegar com a mão esquerda. E aí, isso daqui já me dá um indício de que o ritmo da luta em pé, provavelmente, será meu. Como ele viu que eu bati na mão, ele vai vir com a mão direita. E olha a minha mão esquerda onde está. Está esperando a mão direita dele. As duas mãos estão esperando. A mão que entrar é a mão que eu abaixo, para poder bloquear essa pegada e fazer a minha pegada. Eu peguei primeiro e automaticamente a mão dele veio. E a coisa que eu faço é bloquear essa mão aqui. Não deixo essa mão tocar em mim. Então, aí, já estou com a mão dominada. Todo cara que se domina a mão, ele gira a mão e pega no seu punho. Então, não tem nada de mais aqui. Aqui é meio que a primeira troca. Então, é meio que difícil de saber o que vai acontecer. Se o cara vai atacar de uma vez ou se não vai. Então, o que eu prefiro? Eu prefiro recuar. Olha lá, eu recuo fora da área. E aí, ele dá esse caguete aqui. Ele pegou no kimono, eu peguei no kimono. Aqui, eu poderia estourar de uma vez, igual um louco, igual todo mundo faz. Só que eu prefiro não. Prefiro manter a minha pegada no kimono, para bloquear ele, se for o caso. E estourar e deixar a área aí. Porque o juiz vai parar. O juiz vai parar e vai mandar para o meio. Então, olha o caguete que ele deu aqui. Ele dá o caguete de... Olha lá, pega na perna, mas o juiz já mandou parar. Então, aqui eu sei. Pô, o golpe que ele faz é baiana. Então, se o golpe que ele faz é baiana ali para frente. Ele vai dar o impulsãozinho para trás. Eu vou girar e ele vai tentar pegar na minha perna. Isso daqui, coisa que eu passo, sempre passei, por lutar jiu-jitsu com a postura em pé. Então, o cara está sempre com a postura curvada e eu estou sempre com a postura em pé. Então, eu sei quais são as opções que ele tem ali para poder fazer. Da mesma forma que ele sabe que se ele levantar, ele vai tomar um golpe de perna. Então, ele não levanta. Ele mantém ali a postura que ele está acostumado a fazer. Olha lá. Está vendo que ele pegou no kimono e atacou imediatamente? Isso aqui é uma boa. Se eu estivesse desesperado, tentando pegar também junto com ele. Tentando conquistar a iniciativa a qualquer custo. Muito provavelmente eu teria tomado esse golpezinho aqui que ele deu. Esse senhor ajoelhado aqui. Então, ele pegou primeiro. Eu mosquei. Eu fui bater. Ele já estava acabando o meu kimono. Assim que bateu, olha como ele já está preparado para poder fazer o golpe dele lá. E olha como ele ajoelha. Só que está muito longe. Porque eu não fui, né? Eu não tentei pegar no kimono dele. Eu só estava bloqueando. E aí ele coloca. Aqui, eu ia tomar a baiana. Só que olha o que eu vou fazer com a pegada aqui da gola. Estourei. E aí, dominei a manga. Estourei e dominei a manga. Ele não tem confiança mais de entrar baiana. E aí, a gente fica aqui. E eu entrei e o imponciou ajoelhado. Só que estava muito na beira da área. E meu irmão se emocionou. Tirou o foco, né? Deixa eu ver se a gente consegue ver aqui o imponciou. Então, assim que pegou. E aí, pode ver que encaixou e o imponciou. Só que estava para fora. O juiz manda parar. Aí, eu paro na posição que estava mesmo. E já era. Qual que é o problema? O problema é que aqui eu gastei meu imponciou. Aqui eu gastei meu imponciou. Só que eu não pensei, tipo, ah, ele vai ficar esperando. Eu pensei, dá para jogar. E isso é um ponto importante no meio da luta. A sua avaliação, de acordo com a posição que você faz, na hora, dá para jogar ou não dá? Dá para fazer ou não dá? Isso daí é um conceito que você precisa entender. Porque talvez, talvez você ache que dê, né? Mas, na verdade, não dá. E a gente vai ver nessa frente isso. Então, eu pensei, dá para jogar. Do imponciou aí. De novo, ele vai pegar no kimono. Olha a minha mão direita. Isso é muito sutil. E isso daqui só causa uma sensação de estranheza na pegada dele. Não é, nossa, que técnica maravilhosa. Mas causa uma sensação de estranheza. Se você quiser saber mais sobre minhas táticas de disputa de pegada, entra no primeiro link aqui da descrição e acessa a Comunidade Luna de Jiu-Jitsu. A Comunidade Luna, ela é o lugar ideal para o Faixa Branca de Jiu-Jitsu aprender as técnicas que precisa para poder desempenhar na competição. Eu te garanto que você nunca mais vai ficar perdido na competição se você usar as táticas que eu estou usando aqui nessa luta. O ponto é, lá tem um curso de disputa de pegada exclusivo. Todos os meus cursos de Jiu-Jitsu estão dentro da minha comunidade de Jiu-Jitsu. Está tudo lá. E o curso que eu estou recomendando para vocês hoje é o meu curso de disputa de pegada. Que vai englobar todas essas técnicas aqui que eu estou tentando utilizar hoje. Isso considerando de acordo com a força e o estilo do adversário. Certo? Então, clica aqui no primeiro link da descrição e confere lá o meu curso de disputa de pegada. Voltando aqui, olha só como a mão dele vai vir, a mão esquerda dele vai vir. E eu deixo o peito aberto para que a minha mão, olha a minha mão esperando aqui. Minha mão esperando. E olha que a mão dele vem de baixo, vem meio sorrateira aqui. E aí eu bato na mão. Está vendo como ele meio que dá uma perdida? E aí ele pega no kimono. Isso aqui não é impedir ele de pegar no kimono. Mas isso atrapalha o ritmo. Ele não pega onde ele quer pegar. E aí facilita o quê? Facilita eu dominar a outra pegada. Que no caso é a pegada da manga aqui. Está vendo que, olha, aqui ele fez a pegada gola a gola. E eu dominei a mão dele com o meu cotovelo aqui. Eu fechei esse meu cotovelo para dar a pressão. Quando eu senti que tinha uma pressão boa, eu chamei na guarda e chamei raspando. Só que ele soltou a mão e botou lá. Também esperto, já sabia. E eu sempre faço para levantar. Se der certo eu caí em cima. Se não der certo, eu pelo menos reinicio a luta de pé. E olha de novo. Assim que caiu, olha como a mão direita dele vai vir. E eu vou bloquear essa mão direita. Olha lá. Bloqueou a mão direita. E o juiz manda parar. Aqui, eu teoricamente estou tranquilo. Só que mais uma vez. O que passou pela minha cabeça? Dá para jogar esse cara. Dá para jogar ele. Eu estava esperando o cara mais forte. E o cara tinha a minha força ali. No mínimo, ele tinha a minha força. Se ele fosse mais forte, não estava dando para transparecer aqui. Isso aqui foi um minutinho de luta que rolou. Então, aqui eu consegui notar que eu teria potencial de jogar esse cara. E isso também é outro tipo de avaliação que você tem que estar pensando durante a luta. Se você não consegue pensar durante a luta, é importante que você aprenda a pensar durante a luta. E aí, o que eu estou sempre fazendo? Estou avaliando. Essa posição foi boa. Essa posição foi ruim. Essa posição foi boa. Essa posição foi ruim. No caso, as minhas duas posições foram boas. Então, o que eu fiquei aqui na cabeça? Fiquei aqui na cabeça. Dá para jogar. Dá para jogar. Volto para o meio. Começou de novo. De novo. Mais uma vez. Olha lá. Ele vai vir com a mão esquerda dele. Parece até que eu estou repetindo o vídeo. Mas não está. Pode olhar aqui que não estou repetindo, não. Pode olhar na barra embaixo de tempo aqui que eu não estou repetindo. É a mesma coisa. Ele sempre vem com a pegada esquerda. Eu bloqueio a pegada esquerda e pego na gola com a mão direita. E aí, ele pegou. Ele pega a cruzada. Quando o cara... Aí tem um ponto importante. Quando o cara é canhoto e ele vê que essa mão dele não está confortável, o que ele faz? Ele cruza a pegada. 99% das pessoas no jiu-jitsu têm dificuldade com essa pegada cruzada. Só que, na verdade, é só estourar. É só você pegar duas mãos e estourar para o lado de fora, igual você faz. Só que todo mundo desiste de estourar essa pegada. A maioria da galera prefere deixar lá, tentar movimentar, tentar aproveitar e entrar um golpe, sei lá. Mas eu não deixo o cara confortável na disputa de pegada. Tá? Então, fiquem atentos com isso. Não deixe o cara confortável na pegada dele. Porque se eu tivesse deixado ele confortável na pegada dele, com certeza eu já teria caído, tomado uma quedona aqui nesse minuto, tá? Olha lá. Estourei a pegada. Dominei a manga. Olha lá. Dominei a manga. E mantive a manga aqui. Aqui, o que ele fez? Ele girou a mão para enroscar meus dedos. Só que, esse é um tipo de estourar de pegada que no jiu-jitsu funciona. Porque, normalmente, a galera não faz a pegada apertando a mão de verdade. A galera faz a pegada, tipo assim, domina a pegada, né? Faz a pegada e deixa os dedos enroscados. E aí, quando ele gira a mão, os dedos fazem isso, né? E aí você consegue estourar porque o dedo perde a força. Então, toda vez que você for pegar no kimono, pega no kimono e aperta de verdade essa mão aqui. Porque se você apertar de verdade essa mão, ele enrosca e ele fica mais preso. E aí, ele não consegue tirar. Em vez de soltar de uma vez, ficou mais preso. E aí, ó. O que ele tem que fazer? Ele tem que levantar para estourar. Olha lá, ó. Levantou. Qual que foi o erro aqui? Eu não entrei em um golpe. Aqui, eu deveria estar esperando ele estourar e eu deveria ter entrado em um golpe nesse minuto. Não entrei. Tentei melhorar mais a minha pegada. Mas aí, é aquele negócio, né? Sempre arrumando, arrumando, arrumando. Não é bom, né? Você vai arrumar até certo ponto. Chega a certo ponto que não tem mais o que fazer. E aí, você vai simplesmente atacar. Se você não ataca, fica complicado depois, né? Pode ver... Olha lá, de novo, mais uma vez. E pode ver que é um joguinho de... É um joguinho mental, né? Ele tá esperando eu pegar. Só que eu não vou pegar. Por que eu não vou pegar? Porque esse cara, ele é safado. Todas as vezes que o cara pega no kimoninho dele com a mãozinha mole, vai lá com a mãozinha mole fazer a primeira pegada, ele dá a mão de vaca. Porque essa postura aqui, ó, dele, é uma postura que ele fica esperando, igual eu tô esperando pra bater na mão dele, ele fica esperando pra agudar no meu cotovelo e fazer a mão de vaca. Então, eu falei, não vou pegar. O que pior pode acontecer aqui? Se eu não pegar ele e não pegar, os dois tomam a punição. Se os dois tomam a punição, a luta continua zerada. Ninguém tá atrás do placar. Então, eu não fico preocupado. E aí, ele vai lá e segura. E tenta segurar de novo. Eu bato na mão dele de novo. Olha lá, ó. Segurou, bateu. E aí, eu pego na mão. Eu pego na gola. E continuo trabalhando essa mão dele aqui, ó. Olha lá, ó. Ele não deixa mais eu segurar na mão. Porque esse domínio aqui, ó, ele é muito ruim. É um domínio muito ruim. E aí, ele começa a esquivar essa pegada aqui, ó. Esquivar. E aí, esse é o ponto que estava todo na minha estratégia que eu montei antes da luta. Que era disputa de pegada. Quando ele começar a evitar as minhas pegadas, eu vou começar a atacar e eu vou derrubar. Como no começo da luta, eu já tinha pensado, pô, dá pra jogar. Eu falei, só preciso esperar ele começar a evitar minhas pegadas. E aí, foi esse momento que ele começou a evitar minhas pegadas. E você vai ver que a partir de agora, eu começo a movimentar essa mão aqui, ó. Que é uma mão que eu não estava movimentando antes, ó. Não estava movimentando antes. Porque aqui, eu quero sentir se ele vem ou se ele não vem. Se ele vai vir ou se ele não vai vir. Tá lá, ó. Segurou. E aí, mantém a pegada. Tá vendo? De novo, estou segurando. Só que olha como o braço dele está esticado. Ele não quer, não quer engajar. Quando o cara está com a pegada assim, só tem uma queda pra fazer. Baiana. Então, pelo amor de Deus, não entre uma queda que dá pro cara fazer baiana. Olha lá, de novo. Ele fez, ele fez, olha lá, de novo, ó. Ele deu uma acelerada, porque ele deu uma acelerada. Na verdade, ele, ó, aqui, ó. Pra estourar essa pegada da gola, ele passa a cabeça por baixo. Olha lá, passou a cabeça por baixo. E aí, eu não largo a manga. Passou a cabeça por baixo, ele estava com a pegada da minha gola. O que eu faço? Estoura a pegada da gola dele também. Se eu não estou com a pegada, ele também não está. Aí, ele faz manga-manga. Fica nós dois manga-manga. E aqui, ele fez pressão. Aqui, eu achei que ele fosse jogar. Só que, de novo, continue na disputa de pegada. E faça a movimentação. Eu gosto de manter a luta sempre na beira da área. Porque, na dúvida, se eu perder a pegada, o juiz reinicia sem pegada no meio. E eu posso fazer a pegada novamente. Quantas vezes forem precisas, né? Quantas vezes forem necessárias. Agora, eu errei. Fiquei próximo demais. Errei o tempo de bater na mão. Mas, aí, também consegui dominar de novo. De novo, ele girou a mão. Mas, aqui, essa mão continua presa de novo. Ele está tentando empurrar eu para fora da área para eu tomar uma punição, né? Só que, na verdade, eu gosto de lutar aqui. Quando eu percebo que eu saí muitas vezes, saí duas ou três vezes, eu evito sair de novo. Então, pode ver aqui. Aqui, ó, eu estou querendo atacar, querendo atacar, querendo movimentar. E aí, ele está só indo devagarzinho lá e esperando. Está vendo como ele abre a base, ó? Na hora que eu puxo, olha como ele abre a base. Porque eu sei que ele está esperando para poder fazer a posição aqui. Então, para poder eu tomar a punição. Então, é só voltar para o meio e voltar. Ele não está resistindo realmente. Ele está deixando eu me movimentar. E isso daqui é um ponto positivo para o estilo de luta dele. Porque, teoricamente, ele teria tomado uma queda. Só que eu não vi espaço. Não vi nenhum espaço. Nessa posição dele que ele estava fazendo aqui. Olha lá, de novo. Vira a pegada para poder estourar. Eu tentei pegar por cima. Não dá para pegar por cima. Aí, de novo, dominei a manga de novo. Olha lá, está tentando jogar para fora. Aí, eu giro para o meio para não tomar punição. Mantenho aqui. Olha que engraçado. Todas as vezes, ele pegou primeiro. E aí, eu bati e ele pegava um pouquinho mais embaixo. Olha como, dessa vez, na hora que eu peguei, ele já veio com a mão mais embaixo automático. Isso aqui eu não tinha reparado antes, não. Mas olha como eu me vejo a mão um pouquinho mais embaixo aqui. Essa pegada aqui é ótima para quem luta mais em pé. Porque essa pegada aqui não oferece tanto perigo. Oferece perigo de baiana, de novo. Mas não oferece tanto perigo. E aí, é nessa hora aqui que eu... Olha lá, deixa eu ver de novo o que acontece aqui. Olha como essa pegada por dentro, ela oferece real perigo de baiana. Olha como ele alcança a minha perna tranquilamente aqui. Foi só eu... Está vendo como eu que fui dar um axi, eu fiquei previsível. Fui dar um axi e ele capturou a minha perna com a mão que estava aqui. Estava sem pressão nenhuma. Então, ele conectou na minha perna, a outra mão solta. E aí, ele vai lá. Aqui, eu tentei fazer o quê? Um sumiga-eixo. Tentei fazer um sumiga-eixo porque essa é a minha posição preferida. E aí, tem um ponto importante. Vai errar. Eu vou errar esse sumiga-eixo. Mas, é a sua posição preferida. Acredita na posição. Acredita. Porque se você não conseguir fazer nem a sua posição preferida no cara, que posição que você vai fazer? Você vai inventar a posição nova? Então, não tem como. Então, ele entrou, aí tentei fazer, errei. Só que o que acontece? Aqui, eu achei... Olha lá, ó. Eu entrei o golpe e o juiz deu dois pontos. Eu não achei que fosse. Porque, ó... Eu achei que não tinha sido ponto. Porque ele entra... Olha lá. Vou fazer tempo real. Ele entra, derruba e automaticamente já sai do braço dele lá, ó. Olha lá, ó. O juiz deu dois pontos. O juiz deu dois pontos. Eu larguei. Eu vi que a posição não ia funcionar. Eu larguei e levantei. Porque eu achei que... Eu fiz isso porque eu achei que não ia dar. Aqui, eu ia tomar uma punição. Só que aí... Por quê? Eu tava fugindo da área meio que defendendo. Aí, ele continuou e ele conseguiu me segurar. Se eu corresse pra fora da área aqui... Tá vendo que ele não tá me puxando? Olha como ele é safado também. Olha como ele tem as próprias estratégias dele também. Ele não tá me puxando, ó. Aqui, ó. Eu puxei pra fora. Aqui, nós estamos bem. Aqui, eu tô saindo da posição ainda. E aí, eu tô defendendo. Aqui, ó. Ele não tá me puxando. Ele não tá, ó. Ele tá fazendo o que tá me puxando. Mas ele não tá fazendo força de puxada. Por quê? Ele quer que eu corra pra fora. Só que se eu correr pra fora, eu tomo posição. Porque aqui, a posição tá estabelecida. Eu não posso fugir. Tá ligado? Então, aí, o juiz vê que meio que estabilizou. Volta pro meio, na mesma posição. Aí, foi. Isso aqui é defesa pessoal, tá? O cara segurou na sua cintura. Você deu valendo. Vai direto na mão do cara. Abaixa e segura. Aqui, eu joguei... Eu não lembro... Eu acho que eu joguei ele em cima do da... Da aqui da mesa. E caí meio por baixo. Mas o juiz já tinha mandado parar. Tipo, eu dei outro subiga eixo, né? Mas o juiz já tinha mandado parar. Aí, voltou... Em pé. A posição. O juiz mandou amarrar fácil. Sei lá por quê. Nem tava desamarrado. Só tava aberto o kimono. Beleza. Olha lá. De novo. Aí, olha como ele vai guiando, te guiando, te guiando pra fora. Aí, eu percebo que tô pra dentro e eu empurro ele de volta. A verdade é que me faltou estratégia pra quando o cara só empurra. Eu não pensei em nada na hora lá. Então, fiquei prejudicado. Fiquei prejudicado nessa situação aqui. Que ele tava só me guiando. Só me guiando pra fora. E aí, na hora, eu só lembrava de girar pra dentro, né? Que é uma estratégia não muito ruim. Continuo chorando pegada. Continuo disputando pegada. O tempo todo dominando a mão. Movimentando. Assim, quem vê essa luta de fora, e se eu só postasse esse vídeo na internet, ia ser uma puta luta chata do cacete. Olha o tanto de vezes que reinicia. Olha o tanto de vezes que volto no meio. Olha o tanto de vezes que eu faço a mesma coisa. De novo, olha lá. De novo. Olha como ele vai pegar no meu kimono. E eu bato na mão dele lá. Bateu. E aí, ele já pega um pouquinho mais baixo do que deveria. Isso aqui não tem problema, tá? O cara tá atacando. Você tá empurrando ele. Você não tá fugindo, tá? Você tá defendendo a posição que ele tá fazendo. Olha lá, ó. Ele quer que eu tome posição. Ele tá doidinho pra eu tomar uma posição aqui. Apesar do placar estar 2x0. E eu não saber nem porquê. De novo. Volta lá no meio. Segura na golinha. Blá, blá, blá. E aí, ó. Aqui, ó. Olha como ele tá com a posturinha mais elevada. E aí, aqui. Aqui. Eu já achei que eu me precipitei. Eu errei a partir daqui. Quando a postura dele tava precipitada, eu tava com aquele negócio. Eu tava com aquele negócio na cabeça. Dá pra quedar esse cara. Dá pra derrubar esse cara. Só que olha como eu não fiz nenhum tipo de disputa de pegada. Ele pegou. Olha lá, ó. Ele pegou. Ele pegou. Não defendi. Não bloqueei. Eu continuei com a mão em cima. Onde tava. Andei pra trás. Ele já tava em pé. Só que depois ele abaixa, ó. Olha lá, ó. Ele levanta um pouquinho. Mas logo ele abaixa de novo, ó. Pra fazer a baiana. E eu entro lá. O... E eu entro lá. E o Iponceoi. E aí ele fica na mesma lá. Tentando voltar pra dentro. Tal. Aqui o que acontece. Na primeira single leg que ele fez. Que eu consegui lá tacar o braço. A cabeça dele tava pra dentro. Quando a cabeça dele tava pra dentro. Ele me jogou. Ele me jogou tirando a cabeça pra fora. E aí o que eu pensei. Na próxima que ele fizer. Eu vou dar uma guilhotina. Por que que eu pensei isso? Porque é um negócio que eu treino. Eu treino sumiga eixo. O cara tacar a cabeça pra dentro. Na single leg. Eu dou sumiga eixo. O cara tacar a cabeça pra fora. Na single leg. Eu dou guilhotina. E faço sumiga eixo. Se o cara acerta. Se o cara acerta. E me derruba. Eu fecho a guarda. Se o cara erra. Eu já dei o sumiga eixo mesmo. E cai montado com a guilhotina ali. Aí é só estabilizar. E ganhar meus pontos. Tá? Então. De novo. Faça. Mesmo que você erre. Que no caso aqui que vai acontecer. Vocês vão ver que coisa bonita que ele fez comigo. Mesmo que aconteça dele. De você errar. Faça a posição que você tá treinando. Olha lá. E aí aqui ó. Essa posição. Eu peguei todo mundo no treino. Todas as pessoas existentes. Que eu pude treinar. Que fizeram single leg em mim. Eu finalizei numa guilhotina. Fizei na guilhotina. Só que. Nenhum deles fez isso aqui ó. Maluco. Na hora que ele levantou do chão. Eu vou até botar em câmera lenta. Que merece. Puta que pariu. Olha isso. Uma mão só. Ele tava segurando numa perna só. Eu dei a guilhotina. E aqui. Aqui. Eu tinha 99% de chance. De certeza que ia finalizar. Porque. É uma coisa que eu tava treinando. É uma situação que aconteceu na luta já. Botei a guilhotina. Olha lá ó. E aí ele faz uma. Sei lá que porra é essa. Postura aqui. Faz uma postura. Me tira do chão com uma perna só. E olha só o que ele vai fazer aqui no finalzinho. Olha os pezinhos dele ó. Ele se joga. Tá vendo ó. Pum. Ele bateu nas minhas costelas. E eu perdi o ar. Na hora. Eu acho que faz uns 10 anos que eu não tomo uma queda que eu perco o ar. E essa eu perdi o ar. E aí ó. Eu caí na guilhotina. A guilhotina tá encaixada. Só que eu não tava respirando. A guilhotina era minha. Só que eu não tava respirando aqui. Eu já tinha perdido todas as esperanças. E aí. Eu nem lembro como que ele me finaliza aqui ó. Mas ele fica aqui. Ganhou os pontinhos dele. Já me desmoralizou. Uma boa queda. Desmoraliza o cara. Independente de quem você seja. Seja judoca ou não é judoca. Caiu. Bateu as costas chapada no chão. Machucou. Não adianta. Você vai ficar desmoralizado. Aí o que ele faz aqui? Acho que ele só faz estrangulamentinha assim no pescoço. E me finaliza. Mas aqui eu já tava já desgraçado já. Essa queda acabou comigo. Não tinha esperança de eu reverter essa luta depois dessa queda. Ah, ele fez estrangulamentinha de lapela. Pegou a lapela. Pega na calça. Vira lá. Eu nem esperei estrangular mesmo. E aí bateu. Pra mim. Depois que ele me quedou. Foi um segundo. Foi um segundo. Eu acho que foi rápido assim. Tipo. Caiu no chão. Eu fui finalizado. Tá ligado? Mas porque eu não tava conseguindo pensar mais. E aí caiu. O cara ganhou. Show de bola. Ótimo. Quais são os pontos aqui? Primeiro. Dá pra ver que ele também tinha as estratégias dele. Só que as estratégias dele tem um fundo de verdade. Os fundos de realidade. Porque são as estratégias que ele já colocou. Na vida real. E é por isso que é importante. E eu falei. O segundo ponto aqui dessa análise é. É importante estar no ritmo competitivo. É importante estar se botando na prova. É importante estar lutando. Eu poderia vir aqui. Eu poderia falar. Ah. Mas eu não treinei direito. Ah. Mas não sei o que. Ah. Mas eu tenho filho. Ah. Mas não interessa. Se eu não estou no ritmo competitivo. As estratégias que eu bolo. As estratégias que eu faço. E isso serve pra você que tá me assistindo aí agora. Não adianta de muita coisa. Elas até tem certa eficácia. Pode ver que teve certa eficácia. Porque senão não teria durado oito minutos e quarenta aqui. Como eu disse. Esse cara tem mais título que eu. Consequentemente ele é melhor do que eu. Consequentemente ele me venceria. Se eu não tivesse estratégia nenhuma. A estratégia me dá uma possibilidade. De lutar com esse cara por oito minutos aqui. E não fazer feio. Só que a estratégia precisa de um pouco de realidade. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso ajustar essas estratégias. E executar novamente. Treinar elas. As estratégias melhoradas. E treinar pra poder fazer novamente. Certo? E aí o que que vem? Vem uma coisa muito interessante. Que vem da minha análise desse campeonato no geral. Eu achei no geral. Que esse campeonato estava muito fraco de guarda. Eu achei que por causa da guarda de lapela. Por causa da guarda laçada. Por causa da 50-50. A galera estava muito conservadora nas passagens. As guardas estavam muito difíceis de ficarem eficientes. E eu mesmo achei que minha guarda não era uma boa guarda pra essa competição. Tanto que em algum momento da luta aqui. Quando eu estava assistindo sozinho. Eu pensei. Putz. Devia ter chamado na guarda aqui. Devia ter feito mais um sub-ganche aqui. Chamado na guarda pra ver o que aconteceria. Só que eu não tive coragem de chamar na guarda. Porque eu não achei que a minha guarda seria boa pra essa luta aqui. Então. Eu não achei no geral. No campeonato geral. Que as guardas estavam bem desenvolvidas. Que as guardas estavam bem resolvidas. E é por isso que eu quero dizer o seguinte. Independente do que for. Independente se você for lá lutar. Ganhar ou perder. É importante você ter estratégias abrangentes. A minha estratégia foi muito fechada aqui. Foi muito. Pô. Eu vou trocar em pé. Eu vou trocar em pé. Pesadíssimo. Não troca em pé. E como eu sou do judô. E como nos treinos eu derrubo todo mundo. Eu não considerei uma coisa muito importante. Em pé tem quatro possibilidades. Eu quedar. Eu chamar na guarda. O cara me chamar na guarda. E eu ser quedado. Eu não considerei eu ser quedado. Em nenhum momento eu me senti ameaçado na queda. Porque a luta foi se desenvolvendo. Foi se construindo um domínio de pegada. Que eu não achei que fosse possível dele me jogar. Apesar do meu estilo de luta. Ser favorecido ali dentro da categoria pesadíssimo. Porque eu sou judoca. Eu consigo fazer as quedas. Eu não considerei ser quedado. Olha que doido. Então. De novo. O plano precisa de realidade. Se não tiver realidade. Vai acontecer isso. Você vai ter uma estratégia infalível. Que vai falir. Tá ligado? Então é uma estratégia infalível que falha. Então você não pode. Não pode. Considerar um jogo. Não. Ah. Só tem duas possibilidades. Eu quedar o cara. Ou o cara me chamar na guarda. Não. Tem que considerar. E se o cara me chama? E se eu preciso chamar? E se eu preciso chamar? E se o cara me queda? No começo do vídeo. O que eu falei? Eu tinha estratégia para se o cara fosse mais forte do que eu. Na força da minha. Ou mais fraco do que eu. Mas. Nenhuma das três estratégias contemplava eu chamar na guarda. Tá ligado? Então. Tomem cuidado com essas planos de luta. Plano de luta. Teoricamente não existe. Plano de luta. Ele vai servir. Num momento específico da sua preparação. Para você não ficar perdido aqui. Só que se não for um plano abrangente. Que contempla a realidade completa. Muito provavelmente você vai se frustrar. Você vai perder. E você vai sair com uma costelinha machucada aí. Porque eu acho que se eu tivesse feito um treinamento de musculação. Ele tinha quebrado a minha costela com esse pulo que ele deu aí. E eu fiquei sem ar. Certo? Então. Treinem. Faça o plano de luta. Faça aqui o jogo que você deve fazer. Mas. Entenda que. Se não for. Se não tiver realidade. Se não tiver ritmo competitivo. Se não tiver adequado para a categoria. Muito provavelmente. Você se frustrará. Você perderá a luta ali. Que teoricamente. Na sua cabeça. Estaria. Estaria ganha. Você teria todas as estratégias para vencer. Certo? Então é isso. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê na próxima. A todos que me cumprimentaram lá no Paulista. Muito obrigado. O carinho de vocês é monstro. Gosto demais de fazer vídeo para vocês. Se precisarem. Contem comigo. Mandem mensagem lá no Instagram. Que a gente troca uma ideia. Sem crise. Certo? Então é isso. Tamo junto. Os. Tchau. Tchau.